hoje mais um culto de doutrina onde está intitulado no livro de atos apóstolo capítulo 8 onde filipe de sã maria ele vai descer para o deserto de gaza na onde ele vai encontrar o eunuco que está lendo a palavra mas não entende mas a bíblia diz que o eunuco foi direto para jerusalém a oração deus tem uma palavra nesse lugar no culto de doutrina na onde nós vamos entrar na posição na onde nós vamos entrar da forma que deus quer será que tem alguém como filipe aqui querendo ser usado para a alma ser salva será que tem alguém como filipe aqui como esteva que morreu por causa do evangelho esteva quando vai pregar aquela palavra eu acredito dentro de mim que ele fala eu vou pregar mas eu vou morrer mas eu não vou deixar de pregar eu não vou deixar de falar a verdade não desiste na primeira não para na primeira tentativa não deu certo na primeira tenta segunda tenta terceira uma hora ele alarga as tendas uma hora o ministério cresce uma hora ele derrama a dor ele derrama a profecia ele derrama o dom da palavra vai tentando vai orando vai gemendo vai chorando uma hora ele batiza você não é momento de falação não é momento de falatório é momento de deixar jesus trabalhar no seu casamento é momento de deixar jesus trabalhar no seu ministério não é momento de briga de ira de contenda pastor eu não aguento mais eu vou chutar o pão da barraca ele foi levado ao matador o mundo lá pra sua porque você não aguenta mais um pouquinho porque você não aguenta mais um pouco cito o morro tem alma desviada tem alguém precisando de jesus cristo e deus levantou a tranjaú pra subir o morro a viela o falato chupi na boca e nas praças a